E olha, vieram nos insultar ao Beto agora, é verdade, o pessoal dizia. Sei lá, o que é que serve? Eu era um porco, olha que tu... Não olha, ainda bem. E que tu és uma pi... Está bem para eles. E que tu és uma pi... Olha quem nascia, não é? Eu sou um porco. Só queria saber quem é que disse isso. E eu já lá fora, bem, bem... Deste esquerda, direita e direita, um bocadinho na cabeça, logo. Ah, aonde? Estão-me bem todos os dias, chamar-me porco. Olha, vê lá, estão-me bem todos os dias. Enfim, as pessoas, às vezes, estão-me bem a quem não goste. Você lá vê na história, coitadinha. Eu sou a mais afetida, tu também. Essas pessoas batem-me mal, é que é isso? E aí, tens bulgas? Também, olha, fizeram mesmo aquele copiá-clar, mesmo bem feito. Como é? É óbvio, também nós dissemos aquilo. E eu não disse nada, tu é que estavas a dizer. Tu é que disseste que tu vá a banho. Ah. Leva a banho. Mas tu disseste, não sei o que, é levar-te robinho. Eu não disse nada. Sim, tu sim, tu também. Tudo. Desmata, botees fora.